Hummm, a novela A Viagem é um dos maiores sucessos das telenovelas brasileiras. Primeiro em 1975 na TV Tupi, depois ganhou um remake na Globo em 1994. Um grande elenco, astros daquela época e muita gente já partiu e deixou saudade. Confira então os atores da novela A Viagem que já faleceram e vão ficar sempre guardados em nossa memória. Mas antes curte o vídeo, deixa sua mensagem, compartilha, bloco social A Viagem começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Antes de tudo já sabe, curte esse vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar. Antes de eu te mostrar os atores que já faleceram, deixa eu te contar um segredo. Eu vou revelar no final desse vídeo quem era o mascarado. Isso mesmo, tá lembrado que nessa novela tinha um mascarado? Pois é, lá no final eu vou te mostrar quem era. Mas vamos a um breve resumo dessa novela. Cristiane Torlone era de Ná, uma mulher completamente apaixonada pelo seu marido, o Theo, o Maurício Matar. Mas ela sofria com o irmão Alexandre Toledo, o Guilherme Fontes, que acabava de assassinar um funcionário dos Correios do Rio. Ela procurou o advogado Otávio Jordão Antônio Fagundes. Eles acabaram se apaixonando. Alexandre volta do além, volta do purgatório, para tentar atormentar a vida de todo mundo. E tinha vários outros personagens que ganharam vida nessa novela. E que fez com que essa novela se tornasse uma das maiores e melhores da TV brasileira. Mas alguns atores já se foram, já partiram, faleceram. E aí, você sabe quem foi? Quer matar a saudade desses grandes mestres da TV brasileira? Então se liga, curte o vídeo, curte agora que eu vou te contar tudo. Infelizmente, em 2015, a gente perdeu a atriz Ada Chazeloive. Ela faleceu aos 63 anos. Na novela A Viagem, ela fazia a fonoaudióloga que a atendia o personagem mascarado, Adonai. Tinha também o ator Antônio Pompeu. Fez vários trabalhos na TV. Em A Viagem, ele era Paulinho. Faleceu em 2016, aos 62 anos. Ele também participou de Balacobaco na Record e Rebeldes. Alberto Pérez era o juiz que julgava Alexandre, o Guilherme Fontes. Ele faleceu aos 77 anos, em 2005. Ele fez Chico City, duas vidas e muita coisa legal. Caio Junqueira era o Pedro Bala. Super jovem nessa novela. Infelizmente, em 2019, faleceu aos 42 anos. Como esquecê-lo em Tropa de Elite, Escravizaura, Engraçadinha. Tinha também Cris Pitch. Ela foi a Bárbara. Trabalhava na locadora da Diná. Foi a única de suas novelas. Bom, ela faleceu aos 24 anos, vítima de um infarto em 1995. Tinha também um grande ator, um mestre da TV brasileira, o Cláudio Cavalcante, que viviu Alberto. Ele fez rock santeiro, fez pai herói, fez muita coisa legal na TV brasileira. Faleceu em 2013, aos 73 anos, e deixou um documentário gravado no GNT, que só foi lançado depois da sua morte. Carlos Kroeber era o juiz também que julgou o caso do Alexandre, o Guilherme Fontes. Ele faleceu aos 64 anos, em 1999. Na Globo, fez Labirinto, Torre de Babel, Sonho Meu, e muita novela legal. Muita gente lembra do Carlos. Grande ator. Tinha mais. Tinha o Cláudio Mamberti. Ele era o Geraldão, super engraçado. Uma figura em A Viagem. Faleceu aos 60 anos, em 2001. Ele fez Você Decide, Uga Uga, Tiro e Queda, e muita coisa legal. Henrique César era o Duarte. Ele faleceu em 2018, aos 84 anos. Na Globo, fez Babilônia, fez Guerra dos Sexos, e fez muita novela legal. Super experiente. O Cláudio Corrêa e Castro eram o promotor. Será que tentou ou não tentou denunciar o Alexandre? Bom, ele faleceu aos 77 anos, em 2005. Fez Vale Tudo, Porto dos Milagres, e muita coisa legal. Gésio Amadeu era o Julião. Ele cuidava lá da fazenda, do sítio da Diná. Ele fez Chiquitita, sítio do Picapau Amarelo. Velho Chico faleceu aos 77 anos de Covid-19. O Irving São Paulo foi um ator que nos deixou muito jovem. Ele era o Zeca de A Viagem. Faleceu aos 41 anos, em 2006, com pancreatite. Ele fez Por Amor, Bebê a Bordo, A Padroeira, e deixou saudade. John Herbert era um super ator brasileiro, e em A Viagem viveu a Genur. Bom, faleceu aos 81 anos, em 2011. Fez Que Rei Sou Eu, Capocla, Por Amor, e muita coisa legal na novela brasileira. Lafayette Galvão era o André. Ele recebeu a Diná, recebeu o Otávio, o Antônio Fagundes, lá no céu. Ele fez Malhação, Guerra e Paz, América. Faleceu aos 87 anos, em 2019. Leina Crespi era Sueli. Ela faleceu aos 70 anos, em 2009. Trabalhou em Zaza, Deus do Zacuda, Bambolê, e era uma atriz super experiente na TV Globo. Super requisitada. Tinha também Mara Manzan. Era uma figuraça. Quem viveu aquela época sabe o quanto a Mara era super engraçada. Em A Viagem, ela foi Edneia. Faleceu aos 57 anos, em 2009. Fez Caminho das Índias, Duas Caras, América e seu sorriso. Ah, seu sorriso. Deixou muita saudade. A Maria Alves era Francisca. Ela atendia a Laura Cardoso nessa novela. Faleceu aos 60 anos, em 2008. Fez As Filhas da Mãe, Louca Paixão, Puro Amor e muita novela legal. Nair Belo e seu sorriso. Ah, seu sorriso também. Era Sininho em A Viagem. Faleceu aos 75 anos, em 2007. Como esquecer Nair Belo. Muita coisa legal. Bang Bang, A Grande Família e mais. Nildo Parente foi assassinado pelo Alexandre. Ele era o Valdomiro. Faleceu aos 75 anos, em 2011. Vítima de um AVC. Ele fez muita coisa legal na Globo, inclusive América. Regiane Goulart era Júlia. Fez muita coisa legal também na TV. Infelizmente, faleceu jovem, aos 59 anos, em 2013. Fez Era Uma Vez, Vira Lata, Felicidade e Muita Coisa Legal. Tânia Scher era a Josefa. Também atuava no núcleo espírita da novela A Viagem. Faleceu aos 61 anos, em 2008. Na Globo, fez por amor a próxima vítima, Tititi e Muita Coisa Legal. Yara Cortez era a dona maroca, a mãe da Dinar. E ela, infelizmente, faleceu aos 81 anos, em 2002. Bom, fez você decidir história de amor, felicidade. Quanta novela legal a Yara Cortez fez na TV brasileira desde quase o início, em 1951. Eduardo Galvão era o Mauro Botelho. Era um certo rival do Theo, Maurício Matai. Ele era louco pela Dinar. O Eduardo faleceu aos 58 anos, em 2020, também como Gésio Amadeu, vítima da Covid-19. Na Globo, seu último trabalho foi bom sucesso, mas como esquecer ele em Caça Talentes. Agora, um segredo revelado. Quem era o mascarado de A Viagem? Bom, esse personagem surpreendeu e cresceu na novela. Você viu essa cena? Quem era? Era o Breno Morini. Olha só a revelação. Ele não é um covarde que se esconde atrás de uma máscara? E aí, ficou com saudade de A Viagem? Pois é, novelão daqueles que a gente não esquece. E aí, qual foi a melhor novela de todos os tempos na TV Globo? Quer saber mais sobre as novelas? Curte, comenta, bloco social.